Meu Senhor, imundi-me a Ti, meu amor A cidade do nosso Deus, Deus Santo, onde Alegria de toda a terra Grande é o Senhor e nós temos a vitória E nos ajuda contra o inimigo Por isso, diante dEle nos trouxemos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois Santo és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Grande é o Senhor e o Egito de louvor Na cidade do nosso Deus, Deus Santo, onde Grande é o Senhor e nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso, diante dEle nos trouxemos Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Que nos trouxemos E agradecer-te por Tua obra em nossa vidas Estrela Eu julgo que a morte encanteceu E agradecer-te o amor em nossas vidas Me ame, meu infinito Pois todo é o seu Deus eterno Solido a terra e céu Pois todo é o seu Deus eterno Solido a terra e céu Pois todo é o seu Deus eterno Solido a terra e céu Pois todo é o seu Deus eterno Solido a terra e céu Pois todo é o seu Deus eterno Solido a terra e céu